Bom dia, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar um assunto que meio que complementa o vídeo anterior da meta diária É, nunca pare enquanto você está ganhando, ponto O que que eu defino estar ganhando? Existe a minha zona de conforto, os bairros que eu gosto de trabalhar Então, se eu alcancei a minha meta diária lá de 100, 120 reais e eu ainda estou num bairro bem localizado, um bairro bom e o meu aplicativo está chamando relativamente baixo Relativamente bem, desculpa, com uma demanda legal Eu continuo trabalhando naquele bairro ali por mais uma hora, duas horas, três horas Então, enquanto eu estiver num bairro bom e o aplicativo estiver legal eu continuo trabalhando, entendeu? Aconteceu isso esses dias, a minha meta que era de 120, eu ganhei 200 reais Por quê? Eu fiquei mais uma horinha, uma hora e meia ali naquele bairro Estava chamando bem, quando me mandaram para um bairro longe, afastado, que eu não gosto Eu fiquei offline e eu já estava com bastante dinheiro no bolso, beleza, pesado? Então, é isso aí Nunca para que você está ganhando O que é perder é ir para a vila ruim, é ir para a região antropolitana, é ir para o bairro longe Aí tu já ganhou o que tinha que ganhar, fica offline, vai para casa feliz Passa no dog da esquina, compra um dogão legal Compra uma coca, compra uma cerveja se você for de beber E vai para casa descansar, dormir Que amanhã vai ter mais Uber, vai ter mais passageiro, vai ter mais chamada Beleza, pesada? Então, nunca parem quando estão ganhando Tudo de bom para vocês É isso aí